Música O que você acha do nome? O nome é seu? Artônio Artônio, o Artônio, o que você acha do movimento sobre a H? Deu para dar uma dança de hoje? Deu para dar uma dança de hoje? Oh! É hoje, é o primeiro que não sei dançar. Não! Sabe sim! A dança de hoje vai ser uma corada então vai entrar no Youtube Oh! Obrigado! Maru! Um abraço! Vai! 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 Não! Fala com ele! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL